O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Cantemos todos. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi.